Poesias Feito no dia 27 de janeiro de 2004 Sempre escrevia Poesias em meu caderno Em qualquer botão Diários Cadernos Em folhas qualquer Ontem quando Fui dormir Lembrei-me de nossas brincadeiras Que sempre aprontamos Por aí Ontem quando Fui dormir Lembrei-me de nossas brincadeiras Que sempre aprontávamos Por aí Lágrimas rolar E não rolou tua presença No quarto No quarto Em todo Em todo canto da casa Toca um pouco Que você Que você Mil lembranças Vem Ainda acredito Que você vai voltar também Ainda acredito Que você Que você possa voltar Que você possa voltar Para o meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem A madrugada A madrugada Fez eu chorar Lembrando De quanto De quanto eu te amei Tudo Tudo passa E você não vem Eu te ligo agora E você não Responde Que faço Então Eu tô Tô louco Apaixonado E soplo Dessa paixão Estou sofrendo De paixão Meu amor Me liga Me dá um pouco Da sua voz Me responde por favor E sem mim Não existem nós Meu amor Meu amor Me liga Me diga Que não me esqueceu E que as noite inteira Pensou em mim E as noite inteira Pensar Em mim Ontem Ontem Quando fui dormir Lembrei-me De nossas Brincadeias Que sempre aprontavam Por aí Por aí Por aí Por aí Sempre apontávamos a noite Tchau Tchau